Fabrício 5080, o Paraibano estourado E ela era beijada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar E não deu outra forma e uma jamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim We're burning up We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Fabrício 5080, o Paraibano estourado Conheci o americano lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar E não deu outra forma e uma jamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia assim We're burning up We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show O de você na minha casa a conversa é outra Vou te deixando molhado e tirando sua roupa Tu me pede confusão daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Tu me pede confusão daquele jeitinho Gostou de leite roce, toda vontade de pó Eu faço gol de brilho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo soa de você por cima Quando eu te encontrar, você consegue Fabrício 5080, o paraibano estourado Seu corpo soa de você por cima Quando eu te encontrar, sequência de longe Hoje você na minha casa a conversa é outra Eu vou te deixando molhado e tirando sua roupa Tu me pede confusão daquele jeitinho E hoje no escurinho vai ser no vizinho Tu me pede confusão daquele jeitinho Gostou de leite roce, toda vontade de pó Eu faço gol de brilho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo soa de você por cima Quando eu te encontrar, sequência de longe Seu corpo soa de você por cima Quando eu te encontrar, sequência de longe Quando eu te encontrar, sequência de longe Mais uma pressão aí, papai Sucesso, Bill do Piseiro André Barrão Tchou! É só a enchida derramou, papai Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate Me bate e xinga O problema é que ela bate Me bate e xinga Eu sou apaixonado, arriado Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou a surdada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e se anda na sua vida Que te bate, que te xinga e se anda na sua vida Eu sou a surdada que faltava na sua vida Eu sou a surdada que faltava na sua vida Que te bate, que te xinga e se anda na sua vida Que te bate, que te xinga, saudar a sua cara Ai, Deus que ziva Saudar do tempo que eu bebia Show, bola, bota, show Fabrício 5080 O Paraibano Estourado Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Eu sou apaixonado, arriado por essa mina O problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Eu sou apaixonado, arriado por essa mina Mas o problema é que ela bate, me bate e xinga O problema é que ela bate, me bate e xinga Eu sou a surdata que voltava na sua vida Eu sou a surdata que voltava na sua vida Que te bate, que te xinga, saudar a sua vida Que te bate, que te xinga, saudar a sua vida Eu sou a surdata que voltava na sua vida Eu sou a saudade que faltava na sua vida Que te bate, que te estiga e senta na sua vida Que te bate, que te estiga e senta na sua Eita, pressa mundial Rasga papai, mais uma pressa mundial Se segura na equipe, segura no paredão Se segura na equipe, segura no paredão Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Subiu! 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 Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Lá no baile de favela, novinha, tu joga forte Eita, só dá tempo que eu bebi Paredão, Glaube, estamos juntos e me chorando Paredão, Sérgio, Tech Alô, D.P. do Paredão Alô, João, D.H., estamos juntos e me chorando Tchau Eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada Diz vestido curtinho e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada Diz vestido curtinho e rabita empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Louca nas cobaias, beat jogando na cara Na mirada flecha e da fama nos mete mais Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado E tá a culpa Bacanhas, companheiros, beatijos Na mirada flecha e da fama nos mete mais Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Cê se faz de santa, mas eu sei que cê é safado Deixa eu dar no esquino Eita saudade do tempo que eu bebia, papai E eu chego no piseiro, ela tá mal E fingindo, curtiu e rabitra empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prata E eu chego no piseiro, ela tá mal intencionada E fingindo, curtiu e rabitra empinada Mas que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prata Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada, flash da fama, nas net mancha Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Rasga pra prazo! Tocando as cobaias, beat jogando na cara Na mirada, flash da fama, nas net mancha Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Só se faz de santa, mas eu sei que cê safado Suba! Isso é a Biu do Piseiro, a pegada mais segura do Brasil É só encher e derramar Show! E opa, bala e salta o seu papai Mais uma pressão mundial Você é a Biu do Piseiro, a pegada mais segura do Brasil É só encher e derramar Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um litrão Chama as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um litrão E chama as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro É farra na piscina, é farra na piscina, é farra na piscina Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um litrão Chama as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro Vou largar meu emprego e vou montar um paredão Vou passar na adega e vou comprar mais um litrão Chama as amiguinha que hoje vai ter piseiro É farra na piscina, é farro o dia inteiro E é uma brava lição do sonho, vamos dançar para o menino Que o velho chegou, papai Mas isso é amiguinho do piseiro Chama as amiguinha que hoje vai ter piscina, é farro o dia inteiro Rasga papai, isso é amiguinho do piseiro Meu patrão, Lilpin, tamo junto e me jura Ai papai, Lilpin no piseiro bebê Avistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela até é só bizarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de bala, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Avistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela até é só bizarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de bala, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome, tento sento rebolando Chamando seu nome, zumbi, subo rebolando Chamando seu nome pra sair pra ponta ronda, tem que ter sujeito verloren Mais uma pressa, mulher, mais um sucesso em todo o Brasil Abistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de bala tomando gin Ficou toda molhadinha quando eu falei assim Abistei uma novinha que tá olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca de bala tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Lugo subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra força ronda tem que ser tudo em seu nome Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Lugo subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra força ronda tem que ser tudo em seu nome Rasga papai, pressa o mundial, mais um sucesso em todo o Brasil E abra a mala e solta o som e vamo dançar pra Romney E o velho chegou papai, faz desabindo o piseiro Chamba na bota, tchau, oh oh Tive voada com as bandida dentro do carro importado E que bagulho doida, ela sentando pra caralho E cenas sensuais, coisas provocantes Ela no meu ouvido, me pedindo a todo instante Ela no meu ouvido, me pedindo assim, ó Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Salva por salva por salva por E tá a culpa Salva por 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 Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Salva por 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 E é só a gira derramando O Paraíba no oficial Choro meu patrão Alô, fugindo o cavaco de FM, estamos juntos Que revoada com as bandida dentro do carro importado E que bagulho doida, ela sentando pra caralho Cenas sensuais, coisas provocantes Ela no meu ouvido, me pedindo a todo instante Ela no meu ouvido, me pedindo assim, ó Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim que eu vou ser a tudo pra caralho Que é só paco, salvo 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 Alô meu patrão, Vitório da Corte Vídeos Minuto da música na Casa do Piseiro Alô Raio do Safar e tamo junto meu patrão Tchau Rasga papai E abra a bala e solta o som E vão dançar forró menino E o velho chegou Sete ligação da minha mãe E eu no piseiro dançando Bebendo cachaça doido E a minha mãe me xingando Eu nem percebi Ela ligando Eu chapado no forró Tomando cano e dançando Já foi sete ligação Mais sete Doce de cana Chamei sete Rapariga pra riba da minha cama Trevei sete Vinte e um Acho que eu tô endoidando Minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando E eu no piseiro dançando E eu no Bate jogue rola Puxa dá o arru reino por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate jogue rola Puxa dá o arru reino por trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Faz isso aqui, hein? Pregaçou o mundo e a papai E a obra bala e solta o som Faz isso aqui, hein? Chumala, bota, tcham, tcham, ohô Cê tem ligação da minha mãe Eu no piseiro dançando, bebendo cachaça doido E a minha mãe me xingando, eu Nem percebi, ela ligando Eu chapado no forró, tomando cana e dançando Já foi sete ligação, mas E chamei sete rapariga pra riba da minha cama Trevei sete, vinte e um Acho que eu tô endoidando minha mãe na ligação E eu no piseiro dançando 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 A day of the week That's coming to show It's only Monday Bate, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Bate, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Bate, joga, enrola, puxa, dá um arrudeio por trás Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais Faz isso aqui, chamando a bota papai, preço mundial Deixa eu dar dois quilos, ah meus quizinhos, saudade do tempo que eu bebia papai Tchum tchum, ô ô ô, papai Tem obra malisando o som e vai dançar forró, menino E o pé chegou, ô papai, mas isso é viu do piseiro, chama na bota tchum, tchum Ela não perde uma festa no interior, saiu da capital a putaria começou Quando escuta um paredão ela não falha, menina louca ela quer jogar a raba Mas hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes, tudo que eu sempre quis Pra mim fica contente, os mano tá tipo bombe e as vendas bumbum E vai taca, vai taca, vai taca Alô, 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 presta o olhar Alô, 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 FNC, favor, favor, favor Alô, 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 FNC, favor, favor, favor Alô, 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 FNC, favor, 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 favor Rafa papai, sucesso André Barrão, tamo junto é o patrão Você acabe o do piseiro Ela não pede uma festa no interior Saiu da capital, a putaria começou Quando escuto um paredão, ela não falha Menina louca, ela quer jogar a raba E hoje eu tô pesadão, carregando vários pente Tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente Os mano tá tipo um bombe, às vezes da bunda um granada Vai taca, vai taca, vai taca Vai tacando, vai bebê Subiu Traz é João DH, DP do Taredão É o homem dele Rd7, C3 Fugiu no cavaco, é só o estilo derrubando Tchau Vem, vem, vem Como o prodão lá na dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem O papo até tá na minha vara Ouve que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copa dose, senta pra te deixar safadinha Ouve que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copa dose, senta pra te deixar safadinha Ouve que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Não só bota o papo até a paredão e rapariga No teu copa gradual Na minha vara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem Pluta pra suntar na minha vara No sacocellona Mufa Kill O nome dele é Luz e cantou Vou ver que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copo a dose certa pra te deixar safadinha Vou ver que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas hoje é paredão e rapariga No teu copo a dose certa pra te deixar safadinha Vou ver que hoje vai ser diferente Eu sei que tu gosta quando tá com balinha na mente Mas agora tá o copo da gata Vem, 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 vem O copo dá uma dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem O copo dá uma dispara Mas agora tá o copo da gata Vem, vem, vem O copo dá uma dispara Hoje ela tá descontrolada Vem, vem, vem O copo dá uma dispara Vem, 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 vem Presta um olhar, papai Eita, saudade do tempo que eu bebi Ai, meu esquisinho Deixa eu dar dois quinta Tchau, tchau, tchau E abre a bala e solta o som e vão dançar pra Robini Que o véi chegou, papai Mas isso é Biu do Piseiro Chamba na bota, tchau A rabeta da vaqueira tá subida e tá descendo Fechada e vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e tem ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa A rabeta da vaqueira tá subida e tá descendo Festa de vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa E tá canara, taca a rabeta no chão E tá canara, e taca a rabeta no chão E tá canara, e taca a rabeta no chão E sobe o do Piseiro pra tocar no paredão Rasga, papai O nome dele é Vertão Cantor Tamo junto e misturado, meu papo Mais um sucesso em todo o Brasil Chamba na bota, tchau, tchau E a rabeta da vaqueira tá subida e tá descendo Fechada e vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira, tem morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa A rabeta da vaqueira tá subida e tá descendo Fechada e vaquejada é a melhor que tá tendo Tem a loira e a morena e a ruiva na minha mesa A novidade é vaqueira japonesa E tá canara, taca a rabeta no chão E tá canara, e taca a rabeta no chão E tá canara, e taca a rabeta no chão E sobe o do Piseiro pra tocar no paredão E tá canara, e taca a rabeta no chão E tá canara, e taca a rabeta no chão E tá canara, e taca a rabeta no chão E sobe o do Piseiro pra tocar no paredão Rasga papai, pressão mundial Deixa eu andar dois quilos Ai, meus quizinhos Saudade do tempo que eu bebia papai Pressão mundial Oh, 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 chamada papai Mais uma pressão aí, ó Biu do Pizeiro, Armando Lima Estourou mais uma pra todo o Brasil Armando Lima, Biu do Pizeiro O que? Ai, carai, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai, carai, essa mina é maluca E dentro do meu carro ela me dá surra de bunda Tipo um mortal combate, ela me bate com a bunda Bate, 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 bate Bate com a bunda, bate, bate E bate, bate com a bunda Bate, bate, bate E bate, bate com a bunda Bate, bate Bate, bate com a bunda Bate, bate E bate, bate com a bunda Tchou! Oh, oh, rasga papai Eita, pressão mundial É só encher de derrambou A pegada é diferente, difícil Não apaixonar Três minutos de ideia pra ela te derrubar Ai, carai, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai, carai, essa mina é maluca E dentro do meu carro ela me dá surra de bunda Tipo um mortal combate, ela me bate com a bunda Bate, bate, bate Bate, bate com a bunda Bate, bate Bate, bate Me bate com a bunda Bate, bate Me bate Me bate com a bunda Bate, bate Bate, bate Bate com a bunda Bate, bate 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 com a bunda Brasil, papai A pegada mais segura do Brasil Na história em todo o Brasil A pegada é diferente, é difícil Não apaixonar É três minutos de ideia pra ela te derrubar A pegada é diferente, é difícil Não apaixonar É três minutos de ideia pra ela te derrubar Ai, carai, essa mina é maluca E dentro do meu quarto ela me dá surra de bunda Ai, carai, essa mina é maluca E dentro do meu carro ela me dá surra de bunda Tipo um mortal combate, ela me bate com a bunda Bate, bate 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 com a bunda Bate, bate E bate E bate Bate com a bunda Bate Bate E bate E bate 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 E bate Estourou o azul O meu patrão armou no livro Pedi paparaparão Cheguei em casa e ela tava louca de vontade Querendo subir na parede Falou que minha amava e tava louca de saudade Até deitou na minha rede Levei ela pra nossa cama, o corpo dela tava em chama Isso é normal quando se ama Ela é gatinha, ela é demais, eu não resisto quando chama E desse jeito ela me ganha Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E foi tirando logo a roupa Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E eu caí logo de boca Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E foi tirando logo a roupa Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E eu caí logo de boca Cheguei em casa e ela tava louca de vontade Querendo subir na parede Falou que me amava e tava louca de saudade Até deitou na minha rede E veio ela pra nossa cama, o corpo dela tava em chama Dizendo a rola quando se ama Ela é gatinha, ela é demais, eu não resisto quando chama E desse jeito ela me ganha Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E foi tirando logo a roupa Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E eu caí logo de boca Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E foi tirando logo a roupa Foi na pegada do raqueiro que ela ficou louca E eu caí logo de boca Se é aquele patrão papai, se é aquele é bom no mínimo